Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos para a oração desta noite. Meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, Senhor, nós nos encontramos na Tua presença, buscando a Tua face. Senhor, ouve desde os céus. Atende, Senhor, o nosso pedido, a nossa oração. Pai querido, Pai amado, ouve o clamor de cada um que estás a clamar, Senhor, nesta noite, meu Pai. Senhor, quantos estão orando, Deus, em busca de uma resposta, de um milagre. E nós sabemos, meu Deus, que somente o Senhor tem promessas de vitória. O Senhor mesmo disse na Sua palavra, eis que o meu pensamento sobre Vós é pensamento de paz, não de mal. Senhora, nesta noite, quantas vidas estão passando por momentos e situações, Senhor, impossíveis até mesmo de se explicar. Porque o inimigo não tem dado trégua, não tem dado paz a este coração. Meu Deus, essa pessoa que está sofrendo a dor do luto, Pai. Essa família que está chorando a perda dos seus dentes queridos. Meu Deus, querido, ajuda estas vidas, porque o Senhor sonda, o Senhor vê. O Senhor é, Pai, infinitamente mais, muito mais o Senhor fará por todos. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia é eterna, Senhor. Meu Deus, ouve o meu pedido, Pai. Abre as comportas dos céus, derrama sobre cada um de nós a Tua bênção. A posição dobrada do Teu Espírito Santo, traz sobre estas vidas o livramento. Traz sobre estas vidas a proteção divina, Senhor. Meu Deus, alcance esta alma que está necessitada. Que está padecendo, sofrendo grande aflição, Senhor. Esta vida que está na UTI, Senhor, deste hospital. Meu Deus, dá saúde, Senhor, dá vida. Senhor, levanta deste leito de enfermidade, meu Deus. Senhor, estas vidas que ainda estão sendo vítimas das doenças. Doenças como a Covid, Senhor. Doenças, meu Deus, que vem trazendo, meu Pai. Ó, Pai querido, a destruição desta casa, Senhor. Meu Deus, esta pessoa que vive, Senhor Jesus, enferma. Mas que procura, procura um médico e nada encontra. Não entende, Senhor, encontrado a solução. Mas em nome de Jesus Cristo. Em nome do Teu Filho amado, ó Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cura, Senhor. Cura esta pessoa. Cura, meu Deus, este homem enfermo, esta mulher enferma. Meu Deus, liberta estas vítimas, Senhor. De Satanás que está oprimida, meu Deus, na mente, no coração, na alma, no espírito. Traz a paz, Senhor. Quantas vidas não tem paz, Senhor. Intenta mesmo da sua própria casa. Não tem, Senhor, sossego. Não consegue nem sequer dormir à noite. Grande atribulação da mente. Meu Deus, liberta estas vítimas. Liberta estas pessoas, Pai. Muda o cativeiro desta pessoa agora. Que ela possa alcançar a libertação total, Senhor. Para que ela possa ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de paz. Uma boa noite tranquila na presença do Senhor. Meu Deus, que o Senhor acampa os Teus anjos ao redor desta casa. Que o Senhor coloque os Teus anjos no quarto desta pessoa. Para expulsar este demônio maligno que está perturbando, Senhor, o sono desta pessoa. Meu Deus, vai queimando agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando agora, Senhor, todos os demônios que estão trabalhando contra esta família. Traz a libertação desta família, Pai. Traz a saúde, traz a paz. Traz, Senhor, a comunhão com o outro. Essa desunião familiar seja repreendida em nome de Jesus. Este mal que atingiu, Senhor, esta família seja destruída agora em nome de Jesus. Pai querido, envia o Teu socorro. Envia a saúde. Envia a paz. Envia, Jesus querido, o milagre. Envia, Senhor Jesus, a resposta da oração. Esta pessoa que está numa campanha. Está num propósito com o Senhor através de uma oração. De um voto, Senhor. Através da oração das madrugadas. Senhor, que ela venha ter a resposta, Senhor. Jesus, não deixa essa pessoa, Pai, sem um momento de resposta. Porque o inimigo jaz a porta para querer destruir, para querer enganar, Senhor. Para querer também roubar a vitória desta pessoa. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai fazer acontecer. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai curar. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai trazer um milagre. Seja na vida espiritual, sentimental, material. O milagre vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, nenhum mal vai suceder a esta casa. Nem praga alguma entrará nesta tenda, Senhor. Mas dai ordem aos Teus anjos para proteger esta família, este lar. Este homem que está viajando, este caminhoneiro, este motorista de aplicativo, Senhor. Este motorista, meu Deus, de mototaxista. Vai clipeando, vai guardando, vai transformando. Vai trazendo, Senhor, a grande bênção sobre a vida deles. Senhor, esta pessoa que trabalha numa empresa. E que tem, Senhor Jesus, passado um momento difícil, Senhor. Pai, quantas vezes tem chorado no seu canto calado. Porque somente o Senhor compreende o que ela sente. Vai trazendo alegria, paz. Vai trazendo, meu Deus. Ah, Senhor, que ela venha ter tranquilidade. Que ela venha ter paciência. Que ela venha sentir a Tua presença, Senhor. E o Teu abraço, amigo. Oh, meu Deus querido. Abençoa o nosso ministério. Abençoa a nossa família. Abençoa o nosso lar, meu Deus. Deus abençoa os obreiros, as obreiras, os evangelistas, os missionários. O Senhor, os pastores. Os que estão no Brasil, fora do Brasil. Ah, Senhor, aquela pessoa que tem um propósito contigo. Que está numa campanha. Numa oração, Senhor. Fez um voto com o Senhor. Meu Deus, responde esta pessoa agora. Senhor, se é da Tua vontade, diga sim. Se não é, diga não, Senhor. Mas não deixe essas vidas sem resposta. Porque toda oração tem resposta, eu creio. Pois o Senhor diz, oh Pai, que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E esta pessoa está buscando a resposta. Está buscando a direção. Está buscando do Senhor, oh Pai. A certeza, a confirmação. Senhor, eu não sei o que ela quer fazer. Mas eu tenho certeza que se o Espírito Santo do Senhor direcionado vai ser perfeito. Vai ser como a Tua vontade. Perfeita e agradável. Porque o Senhor não dá nada ruim para ninguém. O Senhor faz o melhor. O Senhor entrega o melhor. E o Senhor prometeu, Senhor, que comeríamos o melhor desta terra. Se diligentemente obedecermos a Tua voz. Se obedecermos a Tua palavra. E por obediência a Sua palavra, Senhor, esta vida está clamando a Ti. Está buscando do Senhor um milagre. Em nome de Jesus, atende, Senhor, o nosso pedido. Em nome de Jesus, cura esta enfermidade. Em nome de Jesus, abra a porta de um bom ganho, de um bom trabalho para esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, confirma o ministério desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, liberta a vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, prospera o caminho desta pessoa. Prospera a família. Prospera, Senhor, este pai de família. Prospera, Senhor, esta casa. Prospera, meu Deus, tudo o que ele fizer. Que é do Teu agrado, ó Deus. Seja abençoado pelo Senhor. Confirmado em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por mais uma oração feita ao Senhor. Obrigado pelas fortalezas do céu. Obrigado, Senhor, por atender a nossa petição. Por estender as mãos e nos socorrer mais na hora da nossa necessidade. Obrigado, Deus, por nos proteger. Por nos guardar, meu Pai, em todo o nosso caminho. Obrigado por confiar em nós, Senhor, a Tua obra. Obrigado, Deus, por nos ter escolhido desde o ventre de nossas mães. Obrigado, Deus, por fazer de cada um de nós, Senhor. Ó, meu Deus, um instrumento nas mãos do Senhor. Que as nossas orações cheguem aos céus. Que a resposta venha de Deus para cada um de nós. Senhor, que nós possamos, meu Deus, cada dia a mais, glorificar o Teu nome. Exaltar o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Graças a Deus que nos deu a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde agora e para todos, sempre, ó Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado.